Oi, 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 vlog! Iniciando mais um videozinho aqui no canal. Pessoal, bom dia, né? Bom dia pra você que tá chegando aí agora, que tá deixando, tá entrando aí no celular, né? Bom dia! Pessoal, hoje é sexta-feira, né? São 10 horas da manhã. Eu tô iniciando esse vídeo aqui com vocês, né? Já tem um tempinho que eu quero tá fazendo essa faxina aqui, né? Tanto na minha sala quanto no meu banheiro, né? Eu tô faxina na casa aos poucos, né? Pra quem não sabe, eu dei mal jeito no meu joelho, né? Fazendo a faxina lá na cozinha, né? Ainda não tá 100%, pessoal. Eu tive que ir no médico, né? Eu tô tomando até outro remédio, que o médico receitou, né? Eu vou até tá mostrando pra vocês qual que eu tô tomando. E aos pouquinhos eu tô arrumando as coisinhas aqui dentro de casa. Então, se você veio por esse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de faxina, né? Eu tô procurando sempre tá gravando esse tipo de conteúdo aí pra vocês. Né? Tudo que for acontecendo aqui com o decorrer do meu dia, pessoal, eu vou tá mostrando aí pra vocês. Hoje tá bem quente, gente, tá bem quente. Eu vi na previsão, né? Que hoje vai ser um dia bem quente aqui no Rio, né? E eu já tô aproveitando também, gente, porque roupa sempre tem pra lavar, né? Eu também já estou lavando algumas roupinhas. Troquei roupa de cama, né? Meu lençol, né? As capinhas dos travesseiros, né? As fronhas, né? Só não troquei a colcha, porque como eu falei, eu vou ficar usando aquela colchinha, né? Aquela caminha aposta que eu fiz no vlog anterior aí de Natal. Eu vou tá mostrando pra vocês o meu quarto. Meu quarto tá todo arrumadinho, porque o foco de hoje é a minha sala e o meu banheiro. Então, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e se embora pro vídeo. Pessoal, mas antes de começar aqui a nossa faxina, né? Eu vou tá mostrando pra vocês o que que o Anderson ganhou, né? De Natal, lá do trabalho dele. Gente, é uma benção de Deus, hein? Eu vou tá virando aqui a câmera pra poder tá mostrando pra vocês. Gente, aqui, ó, como eu falei com vocês, ó, o médico me receitou esse remédio aqui, ó. Eu tô tomando ele. É um comprimido por dia, né? E aqui, ó, outra coisinha que eu quero mostrar pra vocês, gente. Eu fui aqui na loja americana do Gramacho e eu encontrei esse pegador aqui de silicone, pessoal. Eu paguei cinco reais nesse pegador. Tava na promoção. Aí eu aproveitei e peguei logo um. Também só tinha um. Se tivesse mais outro lá, eu tinha pego pra mim. Porque, gente, ele é muito bom, né? É da marca Casual Home. Comprei também, pessoal, esse negocinho aqui, ó, pra poder tá colocando ali na minha prateleira, como eu falei com vocês, ó, que eu quero tá reforçando a minha prateleira. Então, eu comprei mais um pra poder tá colocando ali. E, gente, aqui tá, ó, o que o Anderson ganhou. Olha a bolsa. Eu amei essa bolsa. Bem bonita. Né? Aí eu vou tá abrindo aqui pra poder mostrar pra vocês. Ali do lado tá meu avental, né? Que eu sempre esqueço, né, de tá colocando. Eu vou tá abrindo aqui agora pra mostrar pra vocês. Pessoal, espero que vocês consigam ver direitinho. Como eu mostrei, olha a bolsa. Ela é bem bonita, né? E vamos ver o que que veio dentro. Olha, pessoal, logo de primeira, veio um chester. Ó, veio esse chester. Vou botar aqui do ladinho. Veio também, pessoal, esse lombo. Ó. Veio esse lombo. E também veio, gente, esse pernil aqui, ó. Agora só tá faltando comprar mais algumas outras coisas pra poder tá fazendo a nossa ceia de Natal. Ó. Eu agradeço muito a Deus, né? Graças a Deus, né? Porque tudo que a gente ganha, pessoal, a gente tem que agradecer a Deus, né? Tem que ser grato, né? E só da gente não precisar tá gastando dinheiro comprando, é uma benção de Deus. Né? Graças a Deus ele conseguiu tá ganhando lá do trabalho dele. Gente, como vocês viram aí, viu a quantidade de coisa que ele ganhou? Ó. Só da gente não precisar tá comprando, gente, é uma benção, né? Aí agora eu vou tá indo no mercado, vou tá comprando algumas coisinhas pra poder completar a nossa ceia de Natal. Aqui em casa, gente, eu não faço muita coisa, até porque só vem aqui pra casa, né? A mãe do Anderson, minha mãe, meu pai e minha sobrinha, né? Então eu acabo não fazendo muita coisa. Mas o que eu conseguir tá gravando aí pra vocês, eu vou tá gravando. Se eu for no mercado mesmo, né? Porque eu não sei se eu vou, se vai ser o Anderson mesmo quando ele sair do trabalho. Você já vai passar lá e vai comprar. Mas o que der pra mim tá gravando, eu vou tá gravando aí pra vocês. Agora eu vou parar de conversa aqui, né? E vou começar a fazer a nossa faxina, até porque eu quero acabar cedo, né? Se Deus quiser, eu vou tá acabando essa faxina cedo. Tem bastante coisa. Eu preciso tá tirando todas as coisas do meu rack, né? Porque lá que é a minha cristaleira por enquanto, né? Então eu vou tá tirando tudo. As minhas taças que ficam lá, tá tudo cheia de poeira, por incrível que pareça. Tá dentro do rack. Tem a portinha, né? Só que entra muita poeira. Eu preciso tá tirando tudo e tá lavando tudo. Eu vou aproveitar também que tá caindo água aqui, né? Então sim, bora pro nosso vídeo, né? Curte, comenta e compartilha. E partiu o vídeo. E partiu o vídeo. Tá vendo? E partiu? E partiu? Se inscreva no canal. 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 Pessoal, esse lado daqui, ó, já tá todo limpinho. Eu não troquei a toalhinha de mesa, até porque a minha mesa tava sem toalha. E eu coloquei essa toalhinha antes de ontem, então tá limpinho. Troquei a cortina, né? Passei um lustramóvel aí também nos quadros, né? Ó, coloquei minhas capinhas de almofada, como eu mostrei pra vocês que eu tava doida pra poder tá colocando. Ó, que fofurinha. Ó, limpei aqui o meu frigobar. Né? Assim que eu desligar aqui a ring light, eu vou tá ligando ele, ó. Desse lado, tá todo limpinho. Agora eu preciso... Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Eu preciso limpar este lado aqui, ó. Aqui que tá a bagunça. Eu não mostrei pra vocês, né? Olha como é que ficou minha árvore de Natal, gente. Ela é bem pequenininha, mas ficou bem linda. Né? No vídeo de comprinha, eu mostrei pra vocês que eu comprei dois amarradinhos desse lacinho. Eu voltei em caixinhas de novo e comprei mais dois. Aí sim, agora ela ficou toda cheinha. Né? Aqui tá meu abajur. Né? Eu ainda não comprei a mesinha pra poder tá tirando ele daqui. Por enquanto ele tá aqui. E outra coisinha também que eu comprei, gente, já tem um tempo, foi a minha... Esqueci qual o nome dessa plantinha. Olha que linda que ela ficou no meu rack. Ó. Ela tava doida pra poder tá comprando ela, gente. Fica muito lindo. Né? Aí eu comprei ela e agora eu vou tá fazendo essa limpeza aqui, ó. Aqui dentro desse rack, gente, tá cheio de coisa. Minhas coisinhas, né? Como meu armário é pequeno, eu não tenho como guardar. Então eu coloco tudo aqui, ó. Aqui também estão as minhas louças, ó. Minhas taças, né? Que eu vou tá lavando, ó. Tem bastante, pessoal. Aqui, ó. Tá tudo aqui, tá tudo com poeira. Eu vou tá lavando aí nesse vídeo de hoje. Então vocês acompanhem aí. Eu vou colocar vocês aqui no tripé. Eu vou tá limpando agora essa parte aqui. Meus amores, como eu mostrei pra vocês aí, o meu rack tá cheio de louça, né? As taças, tem meus pratos também. Porque como eu não tenho onde guardar, eu coloco tudo ali. Então, o que que eu vou fazer? Pra mim não ficar nesse abaixa e levanta, abaixa e levanta, pra não forçar tanto o meu joelho. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou tirar todas essas coisinhas que tá em cima do meu rack, dentro do meu rack, né? Vou colocar o que é pra lavar lá na cozinha. E o restante eu vou colocar aqui na mesinha, porque eu vou vir limpando o rack. Vou arrastar ele também do lugar ali, pra poder passar um paninho. Então eu já volto mostrando ele vazio pra vocês. Pessoal, e aqui tá todas as coisinhas que estavam lá no meu rack, né? Ali tá os meus pratos, né? Eu andei comprando essas coisinhas, porque eu queria fazer mesinha aposta aí pra vocês, né? Eu ainda não fiz, porque eu ainda não consegui comprar a minha mesa. Mas, ó, eu já tenho bastante coisinha. Nem tudo que tá aqui, pessoal, foi comprado. Muitas dessas taças aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. O antes eu já tinha. Eu cheguei até a dar algumas, de tantas que ele tinha. Então, né, eu só fiquei com essas. Ó, esse modelinho aqui foi do meu primeiro aparelhinho de jantar que eu comprei. O todo branquinho. Aí veio seis tacinhas dessa daqui. E com o passar do tempo, eu fui comprando as minhas coisinhas, ó. Tá tudo aqui. É porque não dá pra vocês ver. Tá com bastante poeira. Principalmente as taças, né? Tá com bastante poeira. Olhando assim, parece que tá limpinha, mas não tá. Porque já tem um bom tempo que eu não tiro pra poder tá lavando, né? Por falta de tempo. Então, hoje, eu vou tirar aqui, vou limpar tudo isso daqui, né? O rack lá já está vazio. Eu vou arrastar e vou limpar lá também. Tchau. 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 Pessoal, como vocês viram aí, né? Eu comecei a lavar com vocês aí. Ó. Já lavei essa parte toda. Olha o brilho que tá. Por isso que eu falei. Tava com muita poeira. Muita poeira. Ó. Tá tudo lavadinho, tudo limpinho. Né? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar aqui. Ó, aqui na pia, agora só tem esses pratos, né? Que eu vou tá esperando secar as taças pra me poder lavar. Até porque esses pratos aqui, eles são bem grandes e não cabem ali no meu escorredor. Mas, ó. Aquela parte dali também já tá lavada. Tô esperando agora só secar. E aí, tá assim, ó. Essa remessa eu lavo depois. Gente, eu também troquei, ó, o meu paninho aqui, ó, do fogão. Eu coloquei esse vermelhinho. Olha como é que ficou bonitinho. Agora eu vou botar o outro paninho vermelhinho aqui embaixo também. Né, gente? Olha a realidade da minha cozinha. Coloquei essa mesa aqui pra apoiar essas coisinhas aqui, né? Mas fora isso, tá tudo arrumadinho, ó. Assim que eu guardar essas taças, essas coisas que estão aqui, né? Eu consigo botar a ordem de novo. Ó, tá tudo arrumadinho. Meu fogão tá limpinho. Só falta mesmo guardar essas coisinhas aqui. Agora eu vou lá pra sala, né? E vou dar continuidade lá. Eu vou lá pra sala, né? E aí E aí E aí Se eu puder lay down beside you, I would, I would I would I would We talk on the phone Every night Love to hear your voice My sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long Pessoal, graças a Deus eu consegui concluir aqui a nossa faxina, né? Graças a Deus, tá tudo limpinho, tão cheirosinho Como eu falei com vocês, né? Eu fiz a faxina no banheiro, né? Eu consegui dar uma lavadinha boa no banheiro Eu só não gravei pra vocês, gente Porque o meu banheiro é muito difícil de tá filmando ali, gravando, né? Até porque ele é pequenininho Na parte ali onde tem o vaso, não tem ralo Então tem que ficar tirando água com pano Então dá muito trabalho Então eu optei em não tá gravando pra vocês Mas eu vou vir mostrando como é que ficou a nossa faxina Tá tudo tão limpinho, tão cheirosinho Né, gente? Como eu falei, tá muito quente aqui Aquela roupa que eu lavei Eu já até tô catando, né? Graças a Deus secou tudo E agora eu vou virar aqui o celular Pra poder mostrar pra vocês Gente, é cansativo? É, mas vale a pena Agora você vê a casa toda arrumadinha Toda cheirosinha Do jeitinho que a gente gosta, né? É maravilhoso Eu vou tá virando aqui pra mostrar pra vocês Gente, eu tô apaixonada pela minha sala A minha sala tá ficando do jeitinho que eu quero Aos pouquinhos eu tô conseguindo, né? Deixar tudo bonitinho E eu vou mostrar aqui pra vocês agora Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar direito Eu botei minha lâmpada aqui pra clarear melhor Ó, limpei ali meu frigobar Né, limpei os quadrinhos também Né, nosso sofá Né, tá limpinho Pessoal, eu peguei esse sofá aqui Eu coloquei lá fora esses dias Que tava bem quente, né? E taquei água nele Porque ele tava precisando de fazer uma lavagem Como ele já tá bem velhinho, né? Então eu mesmo lavei ali fora Mas olha, eu vou falar pra vocês Ficou limpíssimo Toda aquela sujeira saiu Né, aí eu deixei ele aqui, ó Com as capinhas de almofada Né, ali tá a nossa mesinha, ó Chegar mais próximo pra mostrar pra vocês, ó Eu coloquei esses enfeitinhos aqui, ó Gente, essa árvore de Natal aí Fui eu que fiz, tá? Tem vídeo dela no canal É utilizando, ó Materiais recicláveis Ó Ficou assim Nossa salinha Troquei a cortina também Que tava precisando já E virando aqui, gente Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês Né, o nosso abajur Olha lá a minha luzinha acesa Pra clarear pra vocês Já molhei minha plantinha hoje, né? Porque hoje era dia Eu procuro molhar três vezes na semana Três, quatro vezes Depende do calor aqui Né, e Ó como é que ficou O rack tava precisando dessa limpeza Principalmente na parte de trás Já coloquei as coisinhas tudo no lugar Né, coloquei tudinho Já, graças a Deus, tá tudo organizado Olha a nossa árvore de Natal, pessoal Ano que vem, se Deus quiser Eu tô pensando em comprar uma maior Né, pra poder tá gravando o vídeo aí pra vocês montando E essa daqui Eu vou tá dando pra minha mãe Ela gosta também, ó Coloquei o tapetinho aqui também, ó E a nossa sala, como eu falei Ficou assim, ó Toda arrumadinha Eu tava doida pra colocar As minhas capinhas de almofada, né? No lugar E ficou tudo direitinho Graças a Deus Agora eu vou mostrar lá o quarto pra vocês O quarto, gente Foi como eu falei, né? No vídeo anterior, eu já tinha gravado um vlog aqui limpando Ó, meu bebezinho tá aqui dormindo Né, filho? Tá descansando, né? Meu amorzinho Né, bebezinho? Dá oi Oi Ó, pessoal Tá todo limpinho Né? Eu só troquei mesmo o lençol e as fronhas Tá cheirosinho Que eu coloquei o cheirinho Eu liguei o ar Porque tá muito quente aqui E agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês O banheiro Né, como eu falei com vocês, ó Troquei o paninho Gente, eu tenho esse joguinho aqui Já tem muitos anos atrás E eu nunca usei É a primeira vez que eu tô utilizando, ó Aí coloquei ali também São três peças Né? Limpei o... O espelho Limpei ali a pia Troquei a cortina Lavei ali o box Ó Tá tudo limpinho Graças a Deus O banheirinho também, ó Tá todo arrumadinho Como eu falei com vocês Aqui meu banheiro Ele não tem ralo Então pra lavar isso daqui É muito complicado É por isso que eu optei em não lavar É... Gravando aí pra vocês Gente, e assim ficou a nossa cozinha, ó Nossa prateleirinha Eu não mexi Porque semana passada eu já mexi Né? A mesa Eu só troquei a toalhinha de mesa Né? Teve uma inscrita aqui do canal Pessoal que perguntou Aonde eu comprei Essa tábua, né? De vidro Pessoal, foi na Shopee, tá? Lá tem várias outras estampas Se eu não me engano Eu paguei, eu acho que foi 55 com um frete Tá? Ela é linda mesmo, ó Chegar de pertinho pra vocês verem, ó Ela é uma fofurinha Eu fiquei doida Ó, coloquei minha plantinha ali também, ó Assim ficou a nossa mesa Pra cá, eu vou pegar a distância aqui pra mostrar pra vocês, ó Tá tudo limpinho Né? Eu passei um paninho Só que eu não mostrei Eu passei um paninho ali limpando a geladeira Coloquei o paninho que já tava limpo em cima da geladeira Né? O nosso fogão Eu também troquei ali, ó Meu paninho de prato que tava decorando Né? Tá todo limpinho Só vou colocar o outro paninho aqui na parte de baixo, né? Do vidro que eu gosto Eu vou procurar lá no quarto E, ó A pia toda limpinha Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu agradeço a você que ficou até agora aí no vídeo Meu muito obrigado Me ajuda muito Se você ainda não deixou seu like Deixa o seu like aí Se inscreva no canal pra poder tá me ajudando Né? Compartilha esse vídeo Um grande beijo, pessoal E até o próximo vídeo Tchau!